Vereadores de São Paulo prometem linha dura pra melhorar a coleta de lixo na maior cidade da América Latina. O aumento do rigor nas punições está em discussão no Parlamento Paulistano. Confira os detalhes na reportagem de Camila Yunis. Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo convergem sobre o PL que aumenta o valor da multa para descarte regular de lixo. O valor mínimo do pagamento era de 500 reais e agora passou para 3 mil, podendo chegar até 30 mil reais. O descarte irregular traz inúmeros problemas, como a proliferação de doenças, contaminação das águas e entupimento dos bueiros, o que facilita os alagamentos. De acordo com a Secretaria de Limpeza Urbana, em 2020 foram 76 mil toneladas de lixo jogado fora de forma irregular. A vereadora Sandra Tadeu, do União Brasil, avalia que o projeto é positivo, mas não descarta um eventual enrijecimento da norma em caso de descumprimentos recorrentes. Que essas grandes construtores que jogam esses resíduos de cimento dentro dos bueiros, além de uma multa maior, não deveriam nem mais poder construir, fazer qualquer serviço na cidade de São Paulo. Mas isso a gente tem que discutir lá, mas lá pra frente a gente vai observar qual vai ser essa regulamentação que o prefeito vai fazer e a partir daí a gente vai ver o resultado. A vereadora Silvia Ferraro, do PSOL, também considera a medida importante. No entanto, ela afirma que mais ações precisam ser implementadas. É um absurdo que inclusive empresas, grandes construtoras, estivessem jogando concreto dentro dos bueiros, causando enchentes. Mas também queremos ressaltar que somente isso não vai ser suficiente pra resolver os problemas das enchentes na cidade de São Paulo. É preciso um plano de redução de riscos, é preciso políticas públicas muito mais complexas e que abranjam muito mais setores pra poder combater as enchentes na cidade de São Paulo. Por isso nós votamos favoráveis, mas colocamos que isso não é suficiente. E por último, tem que ter fiscalização. Pra isso é preciso servidores públicos concursados pra fazer a fiscalização desse descarte irregular de lixo. Segundo a Prefeitura, são mais de 1.850 locais de descarte irregular aqui na capital paulista. E não são apenas pessoas que jogam esse lixo de forma errada, mas também empresas. Aqui no bairro da Penha, nós estamos em um desses locais. E por aqui, muito lixo amontoado. O secretário executivo de limpeza urbana, Osmário Ferreira da Silva, diz que empresas sem autorização fazem esses serviços. Porque as pessoas, vamos chamar de pessoas, mas na verdade são criminosos, eles simplesmente são contratados por pessoas, pela pessoa física, você está fazendo uma construção, ou até mesmo construtoras, que eles deveriam ter um descarte regular e eles jogam em qualquer lugar. Esse tipo de atitude configura crime ambiental e pode levar a pena de reclusão de até cinco anos. Osmário Ferreira diz estar trabalhando em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana para monitorar as ações irregulares. Hoje, nós temos um problema que só os nossos fiscais, eles não têm poder bélico, diríamos assim. Por isso que foi firmado essa portaria conjunta com a Guarda Civil, porque eles vêm com segurança, eles vêm com batedores anteriormente, nós já tivemos fiscais que foram atropelados, fiscais que foram ameaçados de morte, porque isso realmente é uma rede criminosa. O projeto de lei de autoria da Prefeitura aguarda agora a sanção do prefeito Ricardo Nunes.